Estamos no segundo bloco na conscientização de agosto dourado, conscientização da amamentação com a nossa enfermeira do dia, Gisele, consultora de amamentação. Doutora, tem muitas mães que é muito fácil fazer essa amamentação, mas tem algumas que possam ter alguns problemas durante. Quais são os principais problemas que pode acarretar para ela parar de amamentar? Bom, o principal é a pega incorreta. Então, muitas mães, elas acabam, quando vão posicionar o bebê no peito, fazem essa pega errada, e aí é onde acontece de ter as fissuras, né? E a dor é uma das principais causas de desmame precoce. Bebês com língua presa, né? Que a gente fala que é a anquiloglossia. Então, também é um fator de risco para a mãe também parar de amamentar. Se não tiver, né? O diagnóstico e a intervenção precoce. E se o leite, acho que, não sei se é mito ou verdade, doutora, leite fraco, a mamãe para de amamentar, o que seria um leite fraco, doutora? Não existe leite fraco. Então, o que existe são mães com baixa produção de leite. E pode ser causada tanto por questões hormonais, né? Ou também quando a mãe faz alguma cirurgia mamária, onde tem retirada de tecido glandular, né? Tecido da mama que produz esse leite. Então, e as outras causas, né? Também é por baixa estímulo de produção de leite. Então, o bebê, às vezes, não está indo para o seio com eficácia. Ou fica estipulando muito tempo de mamada, entre uma mamada e outra. Então, tudo isso não tem estímulo. Aí, é mais complicado mesmo de manter essa boa produção de leite. Quem fez já, né? Pois prótese, prejudica a amamentação? Não. Depende da incisão, né? Se por acaso foi uma incisão feita na areola, aí pode prejudicar. Mas não é isso que vai dizer se a mãe vai conseguir amamentar ou não. Tem algum alimento próprio que ajuda na amamentação para o leite ficar mais padrão ouro, dourado, bonito? O leite materno, nós já falamos que ele é o alimento mais rico e mais completo que existe no mundo, né? Então, existe sim alguns alimentos que nós chamamos de galactogogos, que eles podem ajudar nessa qualidade do leite. Então, eu sempre falo que uma mãe bem nutrida é um bebê bem nutrido. Então, a mãe pode fazer consumo de tâmaras, de aveia, de gergelim, de folhas verde escuro e aveia, né? Outros alimentos saudáveis. E além também de uma boa hidratação, né? Que também é fundamental. Doutora, eu acho que nessa época de Covid, o pessoal tem muito medo, né? Em doenças infectocontagiosas, o Covid, a mamãe tem que parar a amamentação? Não, ela não precisa parar de amamentar. É só ela realmente tomar todos os cuidados necessários, né? De higienização das mãos, utilizar a máscara, mas pode continuar amamentando. Inclusive, todos os benefícios que a mãe tomou, a vacina é passado para o leite materno. Então, só tem benefícios a amamentar. E doenças infectocontagiosas, aí também possa fazer a amamentação ou não? A contraindicação da amamentação, ela acontece em mães com HIV, com HTLV1 e 2 e também ebola, né? As mães que têm tuberculose, elas, se estiverem na fase aguda, onde elas estão transmitindo, aí a amamentação precisaria ser suspensa até que ela esteja, não esteja mais transmitindo. Aí a gente falou agora de doenças infectocontagiosas. Tem muita gente hoje que toma muitas medicações e algumas medicações são ansolíticas, são psiquicotrópios. Tem alguma contraindicação, alguma medicação para amamentação, doutora? Tem algumas medicações que elas são contraindicadas, né? Mas sempre aí o médico que vai ver certinho a... O custo-benefício para tirar da mãe, né? Legal. Doutora, muito obrigado por ter brilhantado hoje, Gisele, no nosso programa, viu? Fiquei muito feliz, eu acho que é um mês muito importante de conscientização da amamentação, né? E eu gostaria que a senhora deixasse aqui para o público de Três Lagoas e região uma dica. Bom, então, que vocês possam, todos nós, né? Possamos incentivar, apoiar, orientar as mamães sem julgamento. Nós precisamos sempre acolher e levar informação, né? Então, mamães que estão gestantes, você que já ganhou seu bebê e que se sente com alguma dificuldade, busque por ajuda de um profissional para te acompanhar, para que você consiga ter uma maternidade mais leve. Ótimo, muito obrigado hoje, Gisele, por ter abrilhantado o nosso programa. E até o próximo programa, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho